Fala reparador! Você que é raiz e faz serviços elétricos precisa conhecer mais detalhes sobre essa ferramenta aqui. O alicate decapador de cabos. Então vamos para a bancada conhecer todos os detalhes sobre essa ferramenta. E este aqui não é só decapador não, ele é multifuncional. Vem comigo! Aqui é um alicate exclusivo para decapar cabos. Para quem faz muitos serviços elétricos é uma ferramenta fundamental para essa função. E também faz algumas outras que eu vou demonstrar aqui. Eu tenho diversos alicates aqui na loja reparadorraiz.com.br, depois acessa para conhecer um pouquinho da loja. Geralmente quem não tem aquele alicate usa dois. Um alicate universal ou dois universal e um alicate de corte. Geralmente usa dois universal ou um universal de corte para fazer essa função. Como? Vai pegar um cabo, geralmente faz assim. Pega o cabo, prende com um alicate e com o outro alicate usa ele um contra o outro. Usa um alicate para segurar com o braço de força e com o outro. Aperta e força. Só que aí o que acontece? Há um inconveniente de você acabar retirando alguns filetes aqui do cabo e acabar diminuindo a seção do cabo. Ou então outros fazem dessa forma. Saem apertando aqui e isso acaba demorando tempo e também corre o risco de comer um pouquinho de fio. Às vezes até fica difícil de retirar. Agora com o outro alicate não, fica bem simples. Vamos dar uma olhada aqui. Este decapador, além de decapar cabos que você vai ver aqui em detalhes, ele também tem a função de prensar terminais, olha, nessa ponta aqui, nessa parte do cabo. E aqui tem a parte de corte. Olha só, tem uma lâmina bem afiada aqui onde ele consegue cortar cabos. Você vai jogar o cabo aqui e quanto mais próximo aqui aonde você taca a mão, mais fácil ele corta. Ao invés de cortar aqui, bem próximo aqui a parte da engrenagem, não, joga um pouquinho mais para trás aqui. Corta fácil, olha só. Corta com facilidade o cabo. Vejam só. Então aqui você consegue cortar o cabo com facilidade. Deixa eu parar por aqui, senão eu não vou ter mais cabo para o vídeo, né? Opa, me empolguei aí. Aqui você consegue crimpar terminais isolados, onde está marcado aqui amarelo, vermelho e azul. Você consegue prensar terminais pré-isolados e nessa parte aqui, a mais abaixo, você consegue prensar terminais que não tem isolamento. Mas a função principal dessa ferramenta é decapar cabos e vamos falar um pouco dela. Aqui na parte decapar cabos tem algumas particularidades. Aqui, você consegue ver que tem alguns dentezinhos aqui, vejam só. Alguns modelos de alicate desse tem menos dentes aqui em cima. Este tem em torno de seis dentes. Alguns tem três dentes. Qual a diferença? Quanto mais dentes tiver, maior vai ser a pega no cabo. Então mais ele vai segurar. Se por acaso você for decapar um cabo e ele estiver escorregando, principalmente cabos de menor diâmetro, como esse aqui por exemplo, aqui eu estou com um cabo bem fininho. Às vezes acontece você colocar ele aqui e quando vai prensar, ele não consegue segurar, não consegue decapar. Aqui decapou tranquilo. Mas se ele escorregar e não decapar, para isso que serve esta bolinha aqui, para você dar um aperto. Então ela aqui já está um pouco para fora, não está totalmente apertado, mas se for preciso eu posso apertar mais. Aí vai segurar melhor o cabo. Para o lado horário, sentido horário, você aperta mais o cabo para ter uma pega melhor. Então neste ponto segura o cabo e neste ponto aqui da mandíbula, retira a capa. Então pega desse lado aqui esquerdo e do lado direito ele puxa. Então é assim que ele faz. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro deixa eu cortar aqui o cabo novamente. Cortei e olha só. Vai colocar. Primeiro ele segura e com o outro lado ele puxa. Ele consegue também decapar diversos cabos. Vou colocar aqui, por exemplo, duas vezes esse cabo. Se você tiver aí um cabo de três vias, mais vias, ele também consegue decapar vários cabos de uma só vez. Com a vantagem nisso, você ter uma decapagem do mesmo tamanho. Coloquei duas vezes aqui e decapou os dois cabos do mesmo tamanho, sem nenhum tipo de problema. Então você pode colocar mais de um cabo, respeitando o limite que ele é para cabo de até seis milímetros. E aqui, uma parte interessante também, é o limitador de distância. Então essa peça aqui, deixa eu puxar ela para cá. Esta pecinha é para limitar o tamanho da parte da decapagem quando você for colocar em terminais elétricos como esse aqui. Para que eu não decape um tamanho excessivo de cabo, eu posso utilizar esta parte aqui do limitador de tamanho. Então eu posso aumentar o tamanho, colocar aqui, por exemplo, e vamos fazer um exemplo aqui com cabo mais grosso agora. Com esse cabo aqui. Deixa eu cortar novamente. Cortei. Vejam só, o limitador. Você vai colocar e vai bater ali no final, limitando o tamanho. Olha só o quanto vai decapar agora. Olha o quanto decapou. E eu quero decapar agora um pouquinho menos. Vamos dizer a metade disso aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o meu picante decapador, giro para cá, para frente, jogo aqui para dentro e pronto. Agora já limitei o tamanho. Vamos ver de novo? De um lado fiz assim. Agora vou cortar. E agora vou decapar um tamanho menor. Vejam só. Limitei aqui o tamanho. Bateu. Fazer bem devagar. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui. Um lado eu decapei bastante. Retirou bastante isolamento. E do outro eu retirei só um pouquinho. Uma vantagem desse alicate é que você não come nenhum cabo mesmo. Nenhum filamento. Só tira realmente a capa. Vou mostrar agora com um cabo mais grosso. Como por exemplo, este cabo. Agora vou demonstrar com esse cabo. Olha aqui. Tá bom? Agora deixa eu passar uma dica também interessante. E vou passar uma dica extra. Quando você adquirir uma ferramenta como esta, faça logo uma lubrificação em todas as partes. Esta ferramenta aqui tem diversas partes móveis, diversas engrenagens. É interessante você fazer uma lubrificação em toda a ferramenta. Esta ferramenta você vai encontrar em diversas marcas, diversos fabricantes. Mas praticamente todos eles têm a parte construtiva praticamente igual. Vai ter pouca diferença entre um fabricante e outro. A principal diferença que vai ter é o que? Na cor do cabo. Alguns podem ter esses acessórios. Outros não. Como por exemplo, decapar, cortar e crimpar terminais. Este aqui é um multifuncional. Para quem tem um desses e faz muitos serviços elétricos. Olha só a dica extra. Conjunto perfeito. Além de um decapador. É ter um alicate crimpador de terminais como este aqui. Este aqui é o par perfeito. Alicate decapador e alicate crimpador de terminais. Você encontra lá na loja Reparador Raiz. O alicate crimpador, você encontra ele tanto nessa versão aqui. O mordente adequado para o tipo de terminal que você vai utilizar. Este aqui, por exemplo, é o mordente para terminais pré-isolados. Igual a este aqui que eu mostrei a vocês. Pré-isolados. Mas tem alicate como este aqui, onde você pode trocar o mordente. Tem mordente para diversos tipos de terminais. Como por exemplo, esta bolsinha aqui. Este aqui é do meu uso. Eu tenho aqui um alicate crimpador de terminais. Onde eu consigo trocar o mordente. Não é sempre que este aqui tem disponível na loja Reparador Raiz. Mas dependendo de quando você esteja vendo este vídeo, pode ser que tenha lá na loja. E aqui eu tenho mordentes para todos os tipos de terminais. E aí Reparador? Coloca aí nos comentários suas observações. O que você achou? E dicas também de novos vídeos, de ferramentas para trazer aqui para o canal. A todos vocês um abraço e até o próximo vídeo. Bons reparos, hein?